Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar lançado, profundo, me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto, do mundo esses passos lentos, de agora caminhando sempre, comigo, já rodei um canto, na vida, meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia de histórias, essas rugas marcadas, pelo tempo, lembranças antigas, vitórias, com lágrimas choradas, ao vento de uma voz vazia, minha calma imite escuro mais, do meu divo, me bala no fundo, na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. Amar é quando não dá mais pra disfarçar, tudo muda de valor, tudo faz lembrar você. Amar, suspirar, sem perceber, respirar o ar que é você. Amar, suspirar, sem ter licença pra entrar, tempestade de desejos, um eclipse no final de um beijo, o amor é verão, é como um raio de sol, que aquece de risftade. I've watched the grown wall Yes, I've appeared to myself Fora o wonderful world, wonderful world Sou tricolor de coração Sou do clube tantas vezes campeão Assina pela sua disciplina O fluminense me domina Eu tenho amor ao tricolor Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Não combatido, jamais vencido Vamos todos cantar de coração A cruz de Malta é o meu pensão Desde o nome de um herói do português Vasco da gama, tua comas e se fez Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e histórias mil Tu és orgulho Dos esportistas do Brasil Nós somos do Clube Atlético Mineiro Jogamos com muita raça e amor Vigamos com alegria nas vitórias Clube Atlético Mineiro Galo forte e vingador Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É meu maior prazer Pelo brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer, vencer É meu maior prazer